Olá pessoal do canal Lincoln Pomar e Plantas, tudo bem com vocês? Pessoal, muito triste aqui porque ontem à noite muito chovido, perdi mais de 30 flores de pitaia aí sem polinização, essa pitaia aqui é a pitaia da polpa branca, algumas só duas, duas, três mais ou menos que vai abrir hoje à noite pessoal, não, até mais, umas cinco vai abrir hoje à noite, mas ontem à noite não deu para polinizar elas por causa da chuva, estava muito forte aqui e acabei perdendo aí praticamente mais de 30 pitaias. Analisando hoje de manhã pessoal, as abelhas também, a única que estava polinizando aqui era abelha cachorra, essa daqui, vamos ver se vai dar para ver elas aqui. Algumas abelhas cachorras estavam aqui pessoal, no pé, mas acredito que elas não irão conseguir polinizar aí as folhas, né? Que elas geralmente buscam mais o pólen e não sentam muito no tubérculo da fêmea que recebe o pólen e eu acredito que eu perdi aí todas essas flores de pitaia. É uma pena né pessoal, porque a gente se esforça aqui, mas a chuva não deixou, infelizmente a chuva atrapalhou o nosso pega aí, na polinização delas. Poderia, né, vir aqui de baixo de chuva, mas está muito forte mesmo, não dava nem para vir com capa, sem capa. Algumas abelhinhas ainda estão aqui nelas, alguns outros insetos também. É isso aí, vou torcer aí, vou virar pelo menos umas 3 ou 4 pitaias aí, dessas 30 que eu perdi aqui. Hoje à noite vai abrir mais umas 5 ou 6 aqui, eu acredito, tem uma aqui em cima aqui, é essa daqui do lado de cá da minha casa, ó, minha casa é do lado de lá, né? Aqui estou para o lado da rua, lá em cima também, mas essas é mais difícil de polinizar, essas duas aqui em cima. Ali tem algumas abelhinhas ainda, essa daqui de dentro, é isso aí pessoal, não é uma pena, né? Mas estou aqui deixando registrado dia 26 de dezembro, mostrando aí para o pessoal aí, das minhas pitaias aí. Futuramente pretendo colocar mais ali para o lado de dentro de casa, que aí vai ser melhor para fazer a polinização. Valeu pessoal, estamos juntos, um forte abraço a todos aí, ficam todos com Deus.